Pessoal, estão surgindo muitos aplicativos menores concorrentes do Uber e do 99. Isso é uma boa sugestão? Será que isso funciona bem? Vamos entender esse assunto, que eu acho que sim, é uma coisa muito positiva para a descentralização do serviço. Essa notícia foi sugerida por Macarronada e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só, tem tido muita insatisfação com o Uber. Tanto da parte de motoristas que acham que o valor que eles estão recebendo no final é muito barato, muito pouco. Ainda mais com o preço da gasolina mais alto. Mas também de usuários que têm reclamado de que o Uber demora, que o motorista cancela a corrida. E um monte de coisa, né? Bom, o Uber é um aplicativo muito bom. Ele é universal, tem um monte de lugar. Mas olha só, não é o único. Tem o 99 aqui no Brasil, que tem praticamente em todo quanto é lugar. Mas o que está surgindo é um monte de aplicativos locais, principalmente em cidades menores. Por exemplo, lá em Araraquara, criaram o Bibi Mob, que oferece um serviço semelhante às plataformas, como a Uber e a 99, coisa e tal. Em cidades pequenas é muito comum isso, né? Lá em Cataguás eu usava muito a Move. Tem um monte de pequenas cidades que têm serviços específicos ali. Um aplicativo pequeno que acaba sendo mais popular do que o Uber e a 99 naquela cidade. Agora, a questão toda é importante notar o seguinte. Esse tipo de coisa pode ter um problema de escalabilidade em cidades grandes. Por quê? O que acontece? Quando você pede um táxi ou um carro nesses aplicativos, obviamente você só vai ter à sua disposição os motoristas que estão naquele aplicativo. Então, numa cidade grande como o Rio de Janeiro, numa cidade pequena não faz diferença. Porque, como eu disse, acaba tendendo a ter um monopólio naquela cidade pequenininha de um determinado aplicativo. Então, todo mundo já sabe, quando vai naquela cidade pequena, usa o aplicativo que é melhor do que usar o Uber, é melhor do que usar o 99. Aparentemente, em Araraquara estão fazendo isso. É importante notar que esse aplicativo de Araraquara não é da prefeitura, tá? É da cooperativa de táxi lá de Araraquara. E a prefeitura só divulgou isso, só fez uma divulgação do aplicativo. Mas o aplicativo foi pago, foi desenvolvido pela cooperativa. Então, o pessoal lá do Edinho Silva tentou falar isso como se fosse uma conquista do Edinho Silva. Uma besteira, não tem lógica nenhuma. Aliás, aqui no Rio também tem o Taxi.Rio, que também funciona aqui. Acho que já tem essas iniciativas aí em um monte de lugares, né? Enfim, mas como eu estava dizendo, isso daí não tem escalabilidade numa cidade grande. Por quê? Porque numa cidade grande, você quer usar o aplicativo que tenha o maior número de taxistas. E o taxista quer usar o aplicativo que tenha o maior número de usuários. E, tipicamente, são os que são mais populares, que é o Uber e o 99. Então, no final das contas, mesmo que você tenha vários outros aplicativos, eles acabam sendo muito mais lentos. Você vai pedir um táxi aqui no Taxi.Rio, você consegue em determinados lugares, mas em outros lugares é difícil. Por quê? Porque não tem tanto motorista quanto tem o Uber e 99. É melhor você pedir um Uber e 99, que é mais garantia de você receber um taxista, um Uberista, um motorista rápido, né? E da mesma forma, para o Uberista, é melhor ele usar o aplicativo do Uber. Por quê? Porque tem mais passageiros chamando aquilo ali. Então, existe esse problema, é o chamado efeito network, que justamente pelo fato de ter mais gente na plataforma, acaba sendo, acaba se criando essa tendência de ser o aplicativo principal. Mas, isso impede a existência de outros aplicativos? Não, não impede. E é o que eu falo. Muitas vezes, quando você não consegue um Uber, você busca outra alternativa. Você puxa outro aplicativo. E, às vezes, você consegue uma corrida. Então, essa é uma outra forma de descentralização, de distribuição, que é muito interessante. Que é a descentralização, justamente por você ter um monte de aplicativos. Isso é uma coisa positiva, justamente porque impede também uma tentativa do governo, de proibir essas coisas. Você tem agora um monte de aplicativos menores, num monte de lugar, de forma que todo mundo está usando isso. Se o governo quiser proibir esse tipo de coisa, vai ter um trabalho muito maior do que teria se tivesse que proibir apenas Uber e 99. Uber e 99 continuam sendo as maiores. Mas, com um monte de outros aplicativozinhos, se o governo for lá e cortar o Uber, meu amigo, rapidamente o pessoal se reorganiza em um outro aplicativo menor, que vai acabar se tornando o aplicativo padrão daquela cidade. Então, do ponto de vista libertário, é muito interessante isso daqui. Quanto mais aplicativos, melhor. Deixa o livre mercado resolver. Não tem que proibir, não tem que fazer concessão, não tem que nada disso. Deixa o mercado. O mercado se ajusta. A Uber tá ficando ruim? Aí, tá abrindo espaço pra outros aplicativos. Ou o Uber dá um jeito de se reinventar e voltar a ter qualidade, pagar mais pro motorista, sei lá o que eles podem fazer, ou vai acabar perdendo um pouco de mercado pra esse pessoal aí. Não tem jeito. No final das contas, o mercado se equilibra. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí E aí D no botão E aí E aí E aí